A polícia reconstitui a morte do garoto Luan, assassinado com o tiro na nuca durante a abordagem policial da Grande São Paulo. A versão do PM que atirou e das testemunhas não batem. São Paulo confirma mais 10 mortes de macacos por febre amarela. O macaco é o vetor intermediário, ele não transmite a febre amarela. Quadrilha que caçava jacarés em área de proteção ambiental é presa no Rio Grande do Sul. Pancadaria, invasão, furtos e confrontos com a polícia. A selvageria que marcou a derrota do Flamengo na final da Copa Sul-Americana. Remédios para o coração são os mais vendidos no Brasil. Como nós temos uma população que vem envelhecendo as doenças crônicas, começa a ter um peso. O presidente Michel Temer permanece internado em São Paulo e adia a viagem ao exterior. O presidente da Câmara marca a votação da reforma da Previdência para 19 de fevereiro. A decisão dos Estados Unidos que vai mudar a forma como a internet é usada no mundo inteiro. Disney compra a maior parte da Fox por 52 bilhões de dólares. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia fez hoje a reconstituição do caso Luan. O garoto de 14 anos foi morto há um mês durante uma abordagem de dois policiais militares em Santo André, na Grande São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública defende que os PMs foram atacados a tiros antes de reagirem. Mas testemunhas e parentes da vítima falam em execução. Simone Queiroz. Foram confirmadas mais dez mortes de macacos por febre amarela em São Paulo e a campanha de vacinação foi ampliada na região metropolitana da capital. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu uma quadrilha que explorava a caça de jacarés em uma área de proteção. A venda de animais da fauna silvestre é um crime ambiental punido com pena de seis meses a um ano de prisão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinou a apuração de responsabilidades pela violência antes, durante e depois da partida entre Flamengo e Independiente no Maracanã. A final da Copa Sul-Americana foi marcada por brigas, invasões, furtos e confrontos com a polícia militar. O entorno do estádio virou uma praça de guerra. A direção do Flamengo expressou indignação com o que aconteceu no Maracanã e se solidarizou com os torcedores que foram afetados pelo que chamou de selvageria e falta de cidadania. Daqui a pouco você vai ver os gols do empate que tirou o título do Flamengo. A Justiça do Trabalho determinou que uma ex-funcionária pague quase R$ 70 mil por ter entrado com um processo contra o banco em que ela trabalhava no Rio de Janeiro. A ação foi movida para cobrar da empresa uma indenização por acúmulo de função e o não pagamento de horas extras. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência só será votada em fevereiro do ano que vem, depois do Carnaval. A leitura do parecer sobre a reforma que estava prevista para hoje também ficou para 2018. Na Argentina, o Congresso suspendeu hoje a votação sobre a reforma da Previdência por causa de um protesto violento. 30 pessoas ficaram feridas e 22 foram detidas. E veja daqui a pouco, feminismo é a palavra eleita do ano. Um falso príncipe é flagrado passeando com a noiva pelas ruas da capital britânica. A gente volta já já. E feminismo foi eleita a palavra do ano pelo dicionário americano Merriam-Webston. Segundo a publicação, o critério de escolha foi o aumento na procura por esse termo. O porcento dos remédios vendidos no Brasil são genéricos ou são similares? O dado é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que aponta também que os medicamentos para as doenças cardiovasculares lideram as vendas. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou novo depoimento à Justiça hoje e, pela primeira vez, pediu desculpas à população por ter feito uso pessoal de dinheiro de Caixa 2. O deputado federal Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, defendeu hoje em Manaus que o policial militar que matar em ação responda pelo que fez, mas não seja punido. Dezessete pessoas morreram e vinte ficaram feridas durante um ataque terrorista na Somália. Em instantes, a forma como a internet é usada no mundo todo pode estar com os dias contados. Um projeto desenvolvido por estudantes brasileiros será testado por astronautas da NASA fora da Terra. A gente volta já, já. Pela primeira vez, um projeto desenvolvido por estudantes brasileiros será testado por astronautas da NASA. É, alunos de escolas públicas e particulares de São Paulo criaram um cimento espacial para construir estruturas fora da Terra. Os Estados Unidos decretaram nesta quinta-feira o fim do modelo da internet como nós conhecemos hoje. Uma cerimônia na famosa Catedral de St. Peter, em Londres, reuniu hoje, sob o mesmo teto, a família real e moradores de casas populares vítimas de um incêndio ocorrido há seis meses. Pois é, enquanto as vítimas dessa tragédia eram homenageadas, em outro ponto da cidade, os olhares de curiosos se voltavam para um falso príncipe. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou em primeira votação um projeto de lei que libera propaganda em uniformes escolares. A proposta divide opiniões. A frente fria se afasta do sul do país nesta sexta-feira. Mesmo assim, a chuva se espalha pela região. Chove mais em Santa Catarina. Paraná e Norte Gaúcho terão pancadas isoladas. No restante do Rio Grande do Sul, em parte de São Paulo, Rio e no interior do Nordeste, tempo firme. Do norte até parte do sudeste, os ventos em altitude continuam a espalhar umidade. O volume diminui no Distrito Federal e em Goiás. Hoje, uma tempestade deixou Goiânia debaixo d'água. O nível deste córrego subiu rapidamente. Os corredores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás ficaram alagados. Neste viaduto, o volume de água formou uma cachoeira que atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Amanhã, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão chuva. Campo Grande pode ter trovoadas e ventania. Sol entre nuvens em São Paulo com 32 graus e no Rio com 30. As capitais mais quentes serão Teresina e Porto Alegre, com 36 graus. E o empate com o Flamengo no Maracanã reforçou o apelido de Rei de Copas do Independiente. A conquista da Copa Sul-Americana foi o 17º título internacional do clube argentino. A final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid está mexendo, claro, com os gremistas, mas também com os rivais. A presença de Cristiano Ronaldo chega até a dividir um coração tricolor. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.